bom pessoal para finalizar essa a aula passada né eu resolvi dividir o total em dois senão ele ficar muito grande com o youtube vamos agora configurar a gente rodar no runtime eu vou deletar isso aqui então vou remover vou deletar esse cara aqui eu vou fazer o passo que a gente vai adicionar um novo servidor está no mesmo passo em apache a gente vai escolher a parte 8 né da next tá ele não não tem nenhum projeto configurado aqui tá mas mesmo assim a gente vai adicionar deixou a parte aqui não faz um teste com a parte da um start ele para ver se ele está funcionando ok beleza está funcionando ok para aquele o antigo a gente jogar dentro da pasta agora a gente vai o seguinte trabalhar um pouquinho nas propriedades do projeto então vamos próprios aqui você escolheu pio de pf a gente vai adicionar uma biblioteca externa então adicionar uma biblioteca externa tem que ser do server ron ron time tá o da next vou escolher o apache o da finish ok é da ok aqui também tá então se a gente olhar abrir abrir aqui ele já tem aqui ó a biblioteca do tom cat8 tá maravilha vamos novamente para o fases do projeto tá no projeto não fez isso a gente vai clicar aqui em ron time ron time a gente vai escolher apache tá e clicar nesse jr aqui jr 8 tá porque é o que a gente tem aqui tá então vou colocar aqui vou dar um aplicar vou dar um ok legal deixa eu ver se eu já consigo adicionar ele para o meu pro meu não não tô conseguindo na verdade é o seguinte a gente criou um projeto meio né ea gente tem que deixar o módulo dele pronto para web tá então essas pastas aqui no caso ele vai estar ocultando e vai estar organizando de acordo com o módulo de web então pra isso eu vou clicar no novamente no próprio do projeto tá vou voltar aqui deixa eu reverter eu vou vou selecionar aqui e deixa eu ver se eu consigo voltar essa configuração eu vou tirar aqui pronto só tirar só tirar aqui tá pessoal tinha me perdido agora eu vou clicar aqui em web módulo tá e aqui pessoal tem algumas escolhas também que a gente pode tá fazendo tá então adicionar já esse projeto um java serve fez tá ele requer uma configuração tá que na verdade é baixar de 3.0 para 2.5 tá e ou a versão do fez isso que você do framework do fez isso que você vai vai estar utilizando como nessa aula vou só é tá criando um projeto para a gente adicionar um runtime então vou selecionar que o apache tá o apache 8 agora sim voltar um aplicar tá e vou dar um ok tá agora sim eu acredito que eu consigo já adicionar só que ele mudou aqui a visualização tá ele jogou organizou um pouco mais as pastas no formato para web é eu continuo tendo minhas bibliotecas externa do runtime é e aí beleza agora vou tentar adicionar esse projeto agora no apache agora ele tá aqui ó soft square tá é um meio em project na próxima aula vou mostrar a questão das dependências tá então aqui eu tenho a web inf aí tem a pasta lib não tem nada aqui tá e eu não vou colocar manualmente não vou colocar nada aqui vou colocar aqui vou colocar no ponto xml tá eu vou fazer aquele valor básico só para encerrar esse bloco tá é essa foi uma parte de configuração de projeto eu vou falar muito mais sobre os os feitos antes do projeto vou colocar aqui o meu um índex jsp aqui dentro vou colocar aqui uma uma saída básica de script mesmo a do java pra gente ver que o projeto mesmo está funcionando o projeto com 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 mesmo somente com mesmo não não com com o jsf nem jstl out print esse é um caso de uso né que o pessoal não curte mais aquele comentário que eu havia feito paga php seria basicamente relacionado a isso escreve o pessoal não usa mais mas isso aqui vai ficar como exemplo pra que na próxima aula a gente possa baixar as bibliotecas adequada tá então você tem a pegadinha do malandro então colocar aqui hello world ok hello world vou dar um control s aqui pra salvar e vou executar já direto nessa página aqui já foi subir direto no servidor a gente vai funcionando então adicionando o bíblio pf correto do 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 tom cat aí poderia não ter colocado a pessoa funcionar do mesmo jeito o que estão aqui do 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 das bibliotecas na larga eles se eu não tivesse colocado o apache ele iria funcionar do mesmo jeito tá então isso aqui no caso é pra né pra reforçar aqui no desenvolvimento não tem nenhum problema de dependência e ele reforça também que quando você cresça o jsp é algumas algumas classes que auxiliam no código você não perca tá então assim se tivesse um exemplo faltando aqui o http servlet o servlet java x ponto servlet né aí eu já teria aqui né que começar a trabalhar mesmo com meio até antes de desenvolver porque senão não ia conseguir nem construir o jsp mas tendo as bibliotecas necessárias né que a sala de capei ele consegue você consegue trabalhar tranquilo sem sem nenhum erro aqui mas a gente vem aqui no makers pessoal tinha um erro aqui que se eu não me engano tá se você prestar atenção nas aulas passadas acabei consertando um erro aqui que ele dava a não agora agora já tá depois que a gente foi lá no facebook tá quando você configura o projeto com um erro aqui um arne tá não é erro é um arne que ele informa que você está apontando para uma biblioteca a biblioteca padrão que estava trazendo aqui aquela 1.5 do randami do jr é só que o que aconteceu aqui durante a configuração aqui eu até eu até acabei comendo bola durante a explicação eu volto lá e falo aqui a gente na hora que a gente setor runtime a gente setor também o java 1.8 tá então se você baixar aqui as versões do java aí vai de acordo com um jdk que você tem instalado mas se tiver o jdk instalado 8 então você escolhe esse cara aqui 1.8 assim não 1.7 senão 1.6 1.5 e né seria esquisito se tivesse 1.4 que acho que é uma raridade tá então basicamente isso pessoal nesse tutorial aí a gente como configurou um projeto meio tá no próximo tutorial eu vou eu vou mostrar um pouquinho mais sobre as dependências a gente vai voltar em projetos anteriores como como o caso da taglibs tá então assim vai ser uma série de tutoriais sempre mostrando alguma alguma coisa alguma coisa boa para tá auxiliando você no desenvolvimento tanto na construção do ambiente quanto no desenvolvimento tá eu coloquei aqui no 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 deixa eu ver ela tá num lugar certo na web contente ok que ele criou só que eu posso criar aqui também tá pessoal aqui tem 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 uma dessas aqui que é que é espelho tá eu vou mostrar pra vocês mais pra frente tá então é basicamente por enquanto é isso tá que essa aula se encerra por aqui